e olha para vocês verem aonde que a pata vem fazer o ninho dela eu tava procurando ela não tava achando aí de repente eu achei o ninho aqui tem até um ovo aqui ó longe do ninho ali pra vocês um ovo da pata e nem sei se tem o ovo nem sei quantos que tem no meio da mostra planta essa planta aqui é babosa muito bom para a saúde e cabelo aqui é o ninho da pata no meio das babosa lá a pata aqui ó tem a pata e aqui ela olhando para a câmera e é isso olha quem nasceu ó escuta ó a pata não quer deixar não ó mas já passei ó tem que tirar daí ó 3 tem que ser 3 por enquanto a pata que nasceu pintinho minha vida que isso é o homem nasceu nasceu hoje hoje tão grandão parece que isso é que a pata fez cocô lá no cantinho vovó vai mandar isso para lá você pega vai filha vai 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 não é possível você pega galinha vai pegar pintinho deixa cair não filhinho aí meu Deus do céu segura não fica segurando isso aí deixa cair nós não é essa blusa vamos ver ai que bonitinho esse é clarinho será que vai nascer mais deixa até mais umas quatro quinta-feira né para fazer até voltar para o ninho tadinho olha tem um mexendo ali acho que é ela que tá no nosso aqui ó nesse aqui de grande pescoço peladinho não pode deixar aí não esse aqui vai morrer muito bonitinho fofinho demais olá amiguinhos clique nos outros vídeos para vocês assistirem também são vídeos super legais tchau tchau